Prosperar em meio às adversidades, enfrentar períodos turbulentos com otimismo e união. Leonarda sabe bem como é isso. Ela está à frente de uma jovem cooperativa que é um exemplo de persistência. Foi muito difícil mesmo. A gente começou em 2021 e no finalzinho. Em 2022, o comércio estava praticamente parado, o preço estava lá embaixo. Então foi muito difícil para o produtor se manter na cooperativa, porque não tinha retorno nenhum. Era todo custo aí, por conta dos produtores, investimento na cooperativa, sem retorno nenhum. Foi da Aline a ideia de montar a cooperativa. Na época, a gente teve o apoio do extensionista do Incapé, que foi dando as orientações, explicando como que funcionaria. E aí, então, a gente conseguiu marcar uma reunião e tentar juntar o maior número de produtores que tivessem interesse. A ideia, né? Que seria trazer mais valor para o nosso produto, trazer reconhecimento, principalmente para o produtor, que é o que mais sofre, né? E o que menos tinha retorno do produto. A Cop Ginger nasceu em 2021 pelas mãos dos produtores. Foram dois anos até que conseguissem comercializar o que plantavam. Mas vender para o mercado interno tem seus obstáculos. Era difícil a gente saber o preço, né? A gente dependia somente do comprador passar o preço. Então, muitas vezes ele passava para mim um preço, para o fulano outro, para a outra pessoa outro. E quando a gente se reunia em algum lugar, a gente via que tinha uma diferença de preço. Rio das Farinhas, zona rural de Santa Leopoldina, região serrana do Espírito Santo. Aqui se faz o beneficiamento do gengibre produzido pelos cooperados. O destino? A Europa. Em breve, outros continentes. O mercado interno ainda é muito pequeno, né? Então, o consumo é pouco. Aí a gente precisa de, como a gente tem muito produto, precisa de uma demanda maior. O grupo comemora mais uma conquista. A renovação da certificação. O passaporte para o mercado internacional. Global Gap, né? Tem várias certificações, mas essa é uma das principais. É a exigência do mercado internacional. Então, sem essa certificação a gente não consegue comercializar. Esse Global Gap, ele tem normas de implementação. Então, são boas práticas agrícolas que o produtor precisa realizar para a obtenção desse certificado. Como, por exemplo? Local de higiene, plantação, análises de solo, de gengibre, de água. Tudo tem que ser feito dentro das normas da certificação. Existe a exportação sem o certificado também, mas aí o produto não é tão valorizado. Para alcançar os objetivos, não há segredo. E sim, compromisso com as boas práticas de produção e união. Ainda tem muito produtor que não acredita nessa união. É um ponto que seria a solução, o produtor se unir para buscar melhorias, melhores condições, que ajuda em todos os sentidos. Não só na comercialização do gengibre, né? E se quebrasse um pouquinho dessa mentalidade dos produtores, a gente conseguiria enfrentar os desafios juntos com mais facilidade. A cooperativa tem quase 70 cooperados e um diferencial. É liderada por mulheres. Desde o início, a maior iniciativa foi a partir das mulheres, né? Aí a gente tem mais associados, mas as mulheres sempre estão mais envolvidas. As esposas e na diretoria, a gente tem três mulheres. Então, é a força feminina. As mulheres também mostram sua força no campo, na lida diária debaixo do sol forte e de terreno íngreme. Estamos na propriedade da família da Beatriz, em Domingos Martins. Lavradora, 24 anos. Descendente de pomeranos, a jovem sabe o que é trabalho duro desde pequena. Na verdade, nasci já lá no meio, né? Meu pai já começou com dois anos, ele já estava no meio. E a gente foi crescendo lá no meio e cada ano evoluindo, né? Pegando mais informação, tentando melhorar cada ano o cultivo, aprendendo mais com o gengibre, né? Para levar sempre o melhor lá fora, né? Pouca idade, muita visão de futuro. Beatriz está mirando num mercado pouco explorado, o do gengibre infantil. Esse rizoma aqui vai virar isso aqui, né? Quando ele ficar maior. No entanto, para aquelas pessoas que gostam de um acompanhamento na comida japonesa, né? Esse tipo aqui é o mais ideal, porque ele tem mais suco, menos fibra, ele é mais tenro, o sabor é mais suave. Então, para fazer conserva é muito melhor. Só que, né Beatriz, é um pouquinho mais difícil de mandar isso para os lugares, né? Por causa da questão que ele é muito novinho mesmo, né? É porque tem que ser bem rápido para mandar lá para fora. Do jeito de ser rã, que já tem que ser lavado, assim, já vai para o contêiner, para a exportação. O gengibre é consumido há mais de 3 mil anos. Ele surgiu no sudeste asiático. E na antiguidade, era uma das especiarias mais caras das índias. Inclusive, o seu consumo era restrito à nobreza militar, que utilizava a raiz como remédio. A planta chegou à Europa durante as cruzadas. Os portugueses trouxeram o gengibre para o Brasil no século XVI. Em Santa Leopoldina, chegou na década de 1970 e se popularizou. Atualmente, o Espírito Santo é o maior produtor e exportador de gengibre do Brasil. Liderança garantida por Santa Leopoldina, Santa Maria de Getibá e Domingos Martins, que respondem por 90% da produção brasileira. Nossos risomas já chegaram a 41 países da Europa e da Ásia, além dos Estados Unidos. O crescimento no mercado externo chama a atenção pela valorização de um ano para o outro, Com aumento de mais de 100% em 2023, o risoma passou a ser o quarto produto mais importante para o agronegócio capixaba, depois do café, celulose e pimenta-do-reino. Estimativa da Reagro, com dados do IBGE, apontam que a produção no Espírito Santo no último ano deve ser superior a 66 mil toneladas.